Viu, Sal, um homem de 26 anos de idade, ele estava dentro de um carro com mais algumas pessoas no momento em que uma moto com dois ocupantes emparelhou ali ao lado do carro e aí o garupa disparou diversas vezes em direção ao veículo atingindo principalmente esse homem de 26 anos de idade que morreu ali mesmo no local Dentro do carro também uma outra pessoa foi atingida, só que na panturrilha essa pessoa foi encaminhada depois para o hospital ali de Peabiru A polícia agora está investigando para saber quem é que estava tentando matar e que conseguiu matar esse rapaz de 26 anos, se ele era ou não esse único alvo dessa dupla que estava na moto e o motivo, né, Sal, por que isso tudo aconteceu ali na cidade É boca escura, hein, Peabiru? Se alguém tiver alguma informação aí, não tenha medo denuncie através do telefone 181, que é o disco de denúncia da polícia Agora a polícia tenta informações, estavam em dois na motocicleta, é isso, Bruno? Isso mesmo, dois e o garupa foi quem atirou, Sal Tá aí, emparelhou e meteram bala e atiraram realmente para matar Obrigado, Bruno, já já eu volto com você Tira o Bruno aqui e coloca a imagem do Mochilink Se souber ser a Letícia ou o Júnior Júnior tem informação A polícia está atrás de dois agressores que agrediram com violência Um empresário da região O crime que estava sendo investigado de tentativa de homicídio Lamentavelmente, no final de semana Infelizmente, virou para homicídio Porque o empresário, o dono de um motel, acabou perdendo a vida no hospital Caramba! É o caso lá de Mandaguari O homem do motel lá não resistiu e faleceu, Jota? Faleceu sim, viu, Salsicha? O Edilson Campos, de 55 anos Pessoa bastante conhecida lá no município de Mandaguari Onde, além do motel, ele tem outros empreendimentos E há 16 dias atrás, ele estava no motel, sozinho Quando vê uma forte chuva E ao que tudo indica, os agressores Cada um em uma motocicleta Pararam na porta do motel Para poder se abrigar do tempo No entanto, foram orientados pelo empresário Pelo Edilson, de que não poderiam ficar ali Para não constranger alguns clientes Que poderiam deixar o estabelecimento Ou chegar no local naquele momento E dar de cara com os dois parados ali na porta Esses dois não gostaram As imagens mostram até uma parte das agressões Ou pelo menos o movimento do corpo desses dois agressores Que acabaram atacando com o capacete E esse empresário Ele foi socorrido meia hora depois Por quê? Antes do crime, ele tinha conversado com a esposa Falou, amor, daqui a pouco eu vou para casa Porque eu já liberei os funcionários O movimento está bem fraco Então eu vou para casa, vou tomar uma banha descansada Depois a gente volta Para atender algum cliente porventura Durante a noite, um pouco mais tarde E ela sabia que ele estava sozinho Só que depois ele passou a não responder as mensagens Não atender o telefone Ela preocupada foi lá Encontrou o marido caído, ensanguentado E já desacordado Ela tem curso de primeiros socorros Fez ali o atendimento que estava ao alcance dela Até a chegada do socorro Que encaminhou o Edilson ao hospital O Edilson ficou 16 dias internado Aqui no Hospital Metropolitano em Sanandir Passou por cirurgia Que teve que ser interrompida Por conta de um coágulo no sangue Ele sofreu um coágulo no cérebro Ele sofreu um traumatismo de crânio E ali ele ficou Como ele tinha diabetes A situação dele foi piorando Houve até uma suposta trombose em uma das pernas E a cada dia que passava O quadro clínico dele foi piorando Nós acompanhamos na semana passada Uma das visitas da esposa Até o hospital Onde ela esteve com o marido Ela saiu de lá bastante preocupada Revoltada E fez um apelo Que a gente vai acompanhar agora Aqui na tela do Balanço Geral O que você tem para dizer a esses agressores? Que eles se entregam Que eles procuram a delegacia E se entregam Dê o depoimento deles Pelo que aconteceu Explicar exatamente o que houve Desde a hora que eles chegaram ao estabelecimento Desde a hora que o meu esposo saiu lá fora Para que eles falem o que aconteceu E a população em si Se alguém identificar quem são esses agressores Denuncie Alguém tiver alguma informação Coloca para mim aqui a imagem Dos caras Dos dois elementos Esse aqui é o empresário Que acabou falecendo Tem como colocar a imagem lá Dos dois elementos suspeitos Eles chegam com duas motos Uma moto vermelha Um está usando capacete O outro também com moto vermelha O que chama atenção na garupa É que um deles está levando um facão Amarrado na garupa Não é qualquer pessoa Que anda com um facão na garupa Pode ser que eles estiveram lá Está vendo ali naquela moto Tem um facão na garupa Alguém que foi para alguma propriedade rural Como o motel fica na rodovia Entre Mandaguari e Arapongas Na PR444 Então eles podem ser de Arapongas Pode ser de Apucarana Pode ser de Rolândia Pode ser de Astorga Que lá vira para Astorga Pode ser de Mandaguari Pode ser de Marialva Jandaia do Sul Da região toda Porque eles estavam em dois Na motocicleta De ver que eles estão com uma mochila Nas costas Está vendo ali E estava chovendo muito E eles agrediram com tanta violência Que mataram Mataram o dono do motel Lá em Mandaguari Agora a polícia Também está com as imagens Tentando localizar Esses agressores Se alguém tiver alguma informação Por favor Denuncie para a polícia É isso que a polícia orienta Para a gente falar isso na televisão É isso, Jota É isso mesmo Nós conversamos com o doutor Neris Oroastro No início das investigações Que apresentou todo esse panorama Essa possibilidade Que você acabou de esplanar Agora na televisão Podem ser moradores Ou ao menos trabalhadores Da área rural Ele acreditava que fosse ali De perto de Mandaguari No entanto Nenhum deles foi reconhecido Ou denunciado à polícia Mesmo com as imagens sendo nítidas Que mostram detalhes E características pessoais Muito fortes Desses dois indivíduos Havia suspeita de ser pai e filho Por conta da semelhança Da aparência Um com o outro Depois Nós também procuramos a polícia Na semana passada Quando nós voltamos ao caso Nessa entrevista Inclusive Que nós rodamos agora Com a esposa Fazendo esse apelo E aí nós descobrimos Que depois das agressões Os dois foram vistos Seguindo pela rodovia Acessando um bairro de Mandaguari E no monitoramento A polícia descobriu Que eles tiveram Uma barbearia lá em Mandaguari Onde pediram sacolas Estavam bastante assustados Pediram sacolas Onde guardaram as carteiras E os aparelhos celulares E depois disso Na conversa ali Saíram dizendo Que estavam indo embora E esse indo embora Eles citaram a cidade de Maringá Falam Nós estamos indo embora Para Maringá A polícia não sabe Se realmente eles são moradores Aqui da região Ou se eles usaram Essa referência de Maringá Fizeram questão de falar Aquelas pessoas Que ali estavam Para que eles pudessem Passar informação Errada para a polícia Ou uma informação Que viesse Deixar a polícia Mais longe De encontrá-los São essas as possibilidades E fique esse alerta Esse apelo Se alguém sabe quem é Tem que denunciar Foram agressões graves Contudentes Contra esse empresário Que não resistiu E morreu depois de 16 dias Esse empresário Tinha apenas um filho De 10 anos de idade Que a própria esposa Nos relatou Se tratar de um milagre No relacionamento dele Por conta de um problema Que eles tinham Para conseguir engravidar E aí o filho Era muito Mas muito apegado Ao pai Além disso A mãe dele também A mãe do empresário Tem mais de 85 anos Está sofrendo e muito Assim como toda família Que sofre Enterraram o ente querido E esperam agora uma resposta Se alguém conhecer Coloca a imagem No começo de novo Para mim Júlio Que aí só mostra a costa de um Os caras chegando Olha lá Olha a moto Olha o capacete Quem conhece Sabe quem é Não tenha medo Anonimamente Liga no telefone Oito um Fala eu vi o Salsicha Mostrando a imagem Na televisão Eu sei quem que é os caras Dá a dica para a polícia Dá a dica Olha lá Os dois vindo ali Tá vendo Sabe quem é Conhece Essa dica Que a polícia Precisa Para localizar Os elementos Para eles responderem Pelo crime Que eles cometeram Porque agora Não é uma agressão Mais É um homicídio Um crime de homicídio Que eles vão ter que responder Porque eles mataram Um pai de família Mataram um empresário Muito querido lá Em Mandaguari Vem comigo Que agora eu tenho Um recadinho Para você Da Ortopedia Brasil Valeu